Você largaria o Flamengo para namorar comigo, que sou vascaína? Porque esse vídeo está massa pra caramba, começamos com o nosso quadro aqui, né? Apesar de eu estar gravando na noite de segunda-feira, mas está vindo na manhã de terça-feira esse vídeo, né? Nossa, ficou arrotando pra caramba, que eu comi um escondidinho, que estava bom pra caramba, pessoal. Mas continuando então agora falando pra vocês, então, nessa terça-feira eu estou assim, desse jeito, tudo enjaquetado, porque aqui na cidade de Lá está frio pra caramba, né? Então, nessa terça-feira, que está saindo o vídeo, que eu gravei agora segunda-feira à noite, eu não vou mentir pra vocês, porque eu sou um cara que eu estou falando a verdade, né? Eu só estou colocando alguns shorts aqui, agora a primeira pergunta que me surgiu no dia de hoje, né, pessoal? Que eu pedi pra vocês. O Vasco é o campeão raiz. Isso foi da segunda divisão. Aqui ele acabou de afirmar que o Vasco é campeão raiz, eu respondo, só se for da segunda divisão. Beleza? Então vamos à segunda pergunta. Agora, na segunda pergunta, neste momento, nós estamos aqui, neste momento, fazendo a segunda pergunta, e a segunda pergunta que fizeram pra mim, que está aí aí em cima, não sei se está desse lado ou do outro lado aqui, ó. Quero que o Pedro queixarra no Mengão, e você? Ah, tá. Quero o Pedro que queixarra no Mengão, e você? Pessoal, vou ser bem franco assim, ó. Eu quero tanto o Pedro como o Gabigol joguem, porque eu acho que como o Dorival Júnior conseguiu colocar os dois jogadores ao mesmo tempo, eles conseguem também colocar Bruno Henrique jogando também junto, entendeu? Mas, assim, se for pro melhor do Flamengo, quem tiver melhor no momento, né, que eu acho que o Pedro tá melhor do que o Gabigol. O Pedro marca mais que o Gabigol, né? O Gabigol tá num momento, assim, que ele, eu acho que ele tem que pegar, como é que se diz, dar uma... Como é que se diz, é... Pegar a confiança melhor da torcida ali, e fazer a torcida sentir a falta dele. Porque, às vezes, ele entrando na reserva lá, marcando um, dois gols, pô, aquele negócio, aquela coisa ruim, aquela ziga que tá na vida dele ali, sai aí, nós vemos sempre o Gabigol, que era de antigamente. O Gabigol já é do Mengão, tá ligado? Então, continuando, então. Então, vamos agora pra pergunta de número 3. Rodou? Pergunta de número 3. Calma aí, deixa eu botar aqui. Pergunta de número 3. Pergunta de número 3. Pergunta de número 3. Pergunta de número... Ah, oi! Oi! Pergunta de número 3, então. Rubro Serra, você acha que o Gabigol tá perdido em campo? Vou ser bem franco pra vocês. O Gabriel Barbosa está perdido em campo, parece que tá aéreo, não sei o que tá acontecendo com ele. Não vem sendo o mesmo jogador que sempre foi, mas eu acho que esse é o momento que o jogador passa, e ele tem que passar por isso, então eu acho que é o melhor que possa acontecer, ele, como é que se diz, ficar no banco um pouco, passar pelo, como é que se diz, pelo deserto como todos os jogadores passaram. O exemplo do Michael, o exemplo do Léo Pereira, o Léo Pereira hoje pra mim é o melhor zagueiro do Flamengo. O Léo Pereira não anda errando, quem erra é o Fabrício Bruno e o Davi Luiz. O Léo Pereira é um cara que vem jogando, entendeu? Melhorou, deu a volta por cima, o Rodinei deu a volta por cima. Assim como eu acho que o Gabigol vai dar a volta por cima e muito mais, porque o Gabigol não pode ser provocado, meu irmão. Se provocar o Gabigol, ele já sabe o que acontece, né? Gabigol e uma pessoa chamada Lema Júnior sendo provocada pra mim, esquece. É igual o Coringa Vapa. Não é o Coringa, o Coringa deu a volta por cima, tá jogando melhor agora no jogo do jogo. Vamos ver então a próxima pergunta, que é a pergunta de... Se foi a pergunta, tipo, foi a pergunta de número 1, número 2, número 3 e agora vamos pra pergunta de número 4, né? E agora na pergunta de número 4, nesse momento, nós vamos falar agora nesse momento aqui na pergunta de número 4. Rubro Serra, por que você torce pro Flamengo? Aqui a pessoa que eu tô vendo aqui, ó, você acha que eu vou torcer pra quê? Pro Figueirense, pro Havaí? Ou pro Inter de Lais, né? O Inter de Lais ainda vai porque é da minha cidade, né? Mas Figueirense, Havaí, Chapecoense? Torce pro Flamengo porque desde criança é Mengão, pô, né? Vamos lá, pergunta número 5, então. Colocando a pergunta número 5. Rubro Serra. O time do Flamengo não tá se encaixando. Perguntou pra mim se o time do Flamengo não tá se encaixando. Por que o time do Flamengo... Rubro Serra, por que o time do Flamengo não tá se encaixando? O time do Flamengo não tá se encaixando, sabe por quê, pessoal? Porque o time do Flamengo é... É... Nem ia ser a explicação. Mas eu acho que é falta de entrosamento e de treino, entendeu? Como tem jogadores que estão no departamento médico, como tem jogadores que estão na... Como é que se diz? Que estão na reserva que não eram pra estar. E como também o entrosamento de jogadores, eu acho que tem que treinar um time titular e um time reserva, como o Jorge Jesus fazia. Entendeu? É isso que eu acho. Beleza. Vamos pra pergunta de número 6. Pergunta de número 6. Roda aí. Então vamos pra pergunta de número 6 agora neste momento. Vamos lá. Pergunta de número 6. Você acha que São Paulo tem que cair? Vou dar a minha humilde opinião. Não. Por que não? São Paulo está tentando arrumar a... Que o Vitor Pereira fez. Porque é difícil arrumar o que o Vitor Pereira fez. O Vitor Pereira deixou o jogador do Flamengo vadio. Porque com o salário que eles ganham, eles deveriam estar jogando. Entendeu? Não brincando de jogador. Na pergunta número 7. 7. Vai lá. Roda a vinheta. Roda a vinheta não. Roda o 3D aí. Pergunta de número 7. O que você achou do jogo do Atlético Paranaense versus Flamengo? Vamos agora... Não vamos tirar o mérito do Atlético Paranaense, porque jogou bem. E vamos tirar os méritos do Flamengo. Primeiro, o jogador parecia que estava comendo mosca no campo, caminhando. Segundo, o ataque do Flamengo é ineficiente. Não bate a gol. Não chuta a gol. Terceiro, o Flamengo tem a maior posse de bola. Mas não consegue produzir. É o futebol burocrático chamado. O quarto... O nosso goleiro, infelizmente, anda falhando. Falhou no jogo do... Como é que se diz do... Mesmo que se ele pulasse, pelo menos ele tentaria pegar a bola naquele jogo contra o Racing. E falhou no outro jogo. Falhou no jogo contra o Maringá. E falhou nesse último jogo. E a principal delas agora eu vou falar tirando dos dois times. A arbitragem foi uma por... Que você sabe. Foi uma porcaria. Uma bolufa mesmo. Foi ruim pra caramba. Imagina. A arbitragem foi terrível. Pra mim. No meu ponto de vista. E agora vamos de pergunta número 8. A pergunta que todo mundo estava esperando. E vai aí a pergunta número 8. Perguntaram. Você largaria o Flamengo para namorar comigo? Que sou vascaína? Eu sou bem franco pra falar pra vocês. Eu questão de namoro. Não importa o time que a pessoa torça. Não importa o credo religioso. Não importa o que ela é na vida. Menos alguma coisa que venha acabar com a minha imagem. Mas assim... Pra mim... Eu vi até as fotos aqui. Uma pessoa muito bonita. Tudo. Mas eu acho que no olhar tem que ter aquele glamour de uma mulher. De mulher, sabe? Que eu sou um cara assim que eu tô com 35. Vou fazer agora dia 12 de maio. 36 anos. E eu não gosto mais de menininha. Você já é uma moça assim que eu vejo que é muito bonita. Deve ter uns 20 e tantos anos ali. Então vai estar muito nova pra mim, tá ligado? É isso que eu acho, né? E outra coisa que me falta. Uma vez Flamengo. Seu Flamengo. Esses foram os vídeos de hoje. Os vídeos não. O vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Deixando seu like. Seu canal. Seu canal. Deixando seu like. Seu like. Deixando... Se inscrevendo no canal. E ativando o sininho. Beleza, galera? É nóis na fita. E os Playboy na Smart TV. E o quê? Tchau.